Porque hoje nós vamos falar sobre a mágica do sucesso. Fiz algumas dicas que a gente pode usar no nosso dia a dia pra gente se motivar. São coisas que a gente precisa aprender pra alcançar o sucesso, seja lá o que você chama de sucesso. Então, às vezes, a pessoa acha que só ganhar dinheiro é o sucesso. E não é. Às vezes, você quer uma saúde boa. Verdade. Às vezes, o sucesso é você ter uma qualidade de vida que você possa estar com os seus filhos, pra que você possa curtir um pouco a sua família. Se sentir realizado no trabalho, na profissão. Exato. E o sucesso é você conseguir ter domínio sobre aquilo que você deseja. Porque, muitas vezes, Dunga, a gente tem autossabotagens. Por exemplo, eu quero uma coisa, mas no final eu faço outra. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho também sobre essa coerência que o sucesso exige. Ele exige que você tenha uma coerência entre aquilo que você pensa e aquilo que você faz. Por exemplo, tem gente que fala Ah, eu gostaria de fazer ginástica. Só que ela passa o dia inteiro com preguiça. E qual que é o problema disso? O problema é que isso bate diretamente na autoestima e na autoconfiança. Por exemplo, você confia numa pessoa que fala e não faz? Não. Não dá pra confiar. Da mesma forma, somos nós. Toda vez que eu prometo algo pra mim e não cumpro, eu começo a olhar no espelho com menos confiança. Então, isso bate na minha autoestima, porque eu olho no espelho e falo assim, essa daí, ó, só fala, mas não faz. Entendeu? Começa a desconfiar de mim mesmo. Isso, por isso que a coerência é importante.